Noidade aos vídeos que eu venho postar no YouTube, hoje eu vou falar aqui sobre o comportamento da abelha jatai, tetragonista angustuba. Essa caixa aqui, ela é uma caixa de madeira e fez muito frio à noite. E essa jatai ainda não saiu para coletar material, pólen, néctar, própolis. Já, por quê? Porque a caixa de madeira conserva a temperatura por mais tempo. E já essa outra aqui, ela já saiu. Olha a quantidade de abelha trabalhando nessa pet. Por quê? Porque o plástico, ele não retém tanta temperatura, não isola tanta temperatura. E então a abelha, ela, o dia está claro, né? Está uma temperatura ideal para a abelha poder coletar o seu material, né? E essa está trabalhando, e essa não está trabalhando, né? Então é isso, a abelha jatai, ela só trabalha quando a temperatura está um pouco mais alta, né? Temperaturas mais baixas, elas ficam dentro de casa, dentro da colmeia, né? Dentro das suas próprias colmeias. Então é isso, quem gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal. Quem gostar de criação de abelha nativa sem ferrão, entre no meu canal, pergunte como fazer, que eu vou estar explicando, né? Como você fazer sua pet, sua isca pet, seu atrativo. Então é isso. E meu telefone é 21-99-639-1274. Muito obrigado, acione o sininho lá, se inscreva no meu canal, acione o sininho e até o próximo vídeo. Muito obrigado. E olha como essa, esse enxame está forte, né? Como essa colmeia está muito forte, de abelha, jatai, né? E ela, justamente, eu coloquei num lugar protegido do sol, mas que ela possa, as abelhas possam ver a luz, né? Ter facilidade para ir a campo, né? Buscar os seus materiais para construção da manutenção e construção da sua colmeia, né? E essa daqui, ainda acordando, né? Mas é também uma caixa forte, de abelha, jatai. Então é isso. Muito obrigado a todos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Vai lá, acione o sininho. Tem muita informação que eu posso estar passando aí para vocês. Sou biólogo, meu nome é Emir Mercadente Jundi, mais conhecido como Homem Mosquito do Rio de Janeiro, especialista na área de controle de vetores e zoonoses, analista ambiental, gestor ambiental. Tenho muito para passar aí para vocês. Muitas informações para passar para vocês, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.